Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. E nesse domingo, 15 de setembro, Lucas Guedes completa 29 anos e a Virgínia e as Marias foram acordar ele para entregar o presente. Pessoal, o presente foi super caro, foi uma pulseira da Cartier que custa mais de 50 mil reais. O Lucas ficou muito feliz com o presente e teve um almoço especial para ele. A Talismã Digital também presenteou o Lucas com uma cesta e a Virgínia desabafou que está muito cansada e está com um cansaço físico e mental. Então pessoal, fique com mais um vídeo, deixe o like e o comentário. Vou ficar aqui frio. Fala, bom dia para a galera. Bom dia, galera. Fala bom domingo para vocês. Bom dia, vindo da vocês. Hoje é o aniversário de quem? Do seu Lucas. Será que a gente vai lá acordar ele depois que ele quiser mamar? Vou acordar ele. Espera, espera, a gente tem que esperar. Vou acordar ele. Meu Deus do céu, para que eu dei ideia? Vamos acordar o seu Lucas. 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 A mamãe só vai terminar de dar mamar, pode ser? Pode ser. Então dá um beijinho à mamãe. Dá um beijinho à mamãe, dá. Não, não é a mamãe que vai ter que ir querendo beijar a mamãe. Te ama. Como é que fala com a mamãe? Como é que fala com a mamãe, Flo? Olha aqui. Então como é que fala com a mamãe? Olha para a mamãe e fala. Deixa a mamãe. Olha para a mamãe e fala. Deixa a mamãe. Olha para a mamãe. Deixa a mamãe. Deixa a mamãe. Deixa a mamãe. Toma. Deixa a mamãe no peito. Vamos lá. Você quer o quê? Dá uva. Uva? Então desfila para a mãe. Mão na cintura, mão na cintura. Não. Ah, então tá. Não. Não. Desfila aí. O que você está comendo, Flo? Pão. Hã? Com. Pão com? Pão com. Mamãe. É a vovozinha andando? José Baby. José Baby. E a Maria? Maria é o quê? Mocinha? É? E a mamãe. A mamãe é adulta. A mamãe é mami. A mamãe é mami. Verdade. E o papai? Qual que é o papai? Pai. O que é o papai? Papai é o quê? Dere. Dere. É Dere? E aí, irmão? A irmã é o quê? O que é isso? Como é que você vai falar com ele? O que é o papai? O que é o papai? O papai é o quê? O que é o papai? O papai é o quê? Isso mesmo. Pronto. Ó cá. Tio Luca. Eu peguei o presente. Não, Maria, não, tem que pegar, pega a Flô, me pega ela com o tio Lucas. Vou te fazer o papato dele. Ah, Flávio, pega pro tio Lucas o presente. Como é que fala com o tio Lucas? Como é que vai falar, Flô, Flô? Com a peito. Oh, amor, obrigado. Não sabe? Já é de manhã? O tio Lucas não vai saber de bebê. Bom dia. Vamos, vamos abrir. É que é subir, gente. É presente do tio Lucas? É presente do tio Lucas? O que é? Vamos abrir aqui, ó, agora. Aqui, ó. O que é? Vamos abrir aqui, ó, agora. Aqui, ó, assim, ó. O que será que é esse presente do tio Lucas? É chique! Ah, Gabi! Que dia! Oi, tudo bem? É um aniversário. Aqui, tem que apertar aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Vamos ver. É uma pulseira! Shine, Brian McDevitt! Olha isso! É uma pulseira! Eita, Gabi! Obrigado! Nada, amiga. Obrigado, amiga. Tá com a water, Chiru! Como você? Olha como o Vivi Bromé acordou hoje. Ah, cara, eu tô muito nojento! O que é isso, véi? O que é isso? Olha a minha outra pulseira que tava aqui, gente, apertando meu braço. Eu falo pra vocês, Deus é bom. Olha a marca que tava aí na pulseira. A outra que eu tinha. Essa aqui é dela. A Mara Alice pegou. Tá vendo como Deus é muito bom na minha vida? Eu falo pra vocês. Aí veio aqui, ó. Dentro dessa caixinha. Cadê a chave? Ai, aqui é a chave. Porque ela só abre com isso! Isso aqui nunca sai do braço. Entendeu? Ela só abre com essa chave, gente. Shine, Brian McDevitt! Não, não tenho horas. Tô sem relógio. Não sei. Preciso ver. Isso tá uma correria, gente. Tá uma correria que eu não sei explicar. O tamanho da minha correria. Entendeu? Então, não sei se eu vou pra lá ou se eu vou pra cá. Mas eu acho que eu vou pra cá. Que é melhor. Porque pra cá ele tem uma curva mais à direita. Porque pra lá ele não vai tanto. Então pra cá ele vai mais. Maria Alice, sai do meu quarto! Sai! Qual é a graça? Sai! Você não vai sair? Você vai levar um sapo? Você vai levar um... Zé Felipe? Zé? Zé Felipe? Ah, tá de fone? Não, peraí que eu vou tirar esse fone. Deixa eu tirar o fone. Ah! Ah, parece que não tá me ouvindo. Vai pra lá. O meu ouvido dá doelo. Ah, desculpa. Não pode tocar no seu ouvido? Eu tava com fone. Você tá de fone? Eu tô de fone de música. Eu tô vendo que você não tá me respondendo. Você tem como você ir pra lá? Minha pulseira, minha pulseira. Ô! Você é cachorro? Mamãe tá aqui no quarto. Mamãe tá aqui no quarto. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Gente, eu tô tipo muito cansada. Muito cansada mesmo. Tipo, muito cansada, velho. Nossa. Cansaço mental, cansaço físico, cansaço. Tudo cansada. Tô cansada. Bora? Bora? Bora mamar? Bora acordar? Bora viver? Vou nadar. Vou acordar, velho. De moral, vamos. A gente tava aqui esperando. A gente tava aqui preparando a mesa, né? Pro Lu. Aí ele chegou e deu o toque final. Com linda. Hoje é um dia especial. Vamos todo mundo. Por quê? Hoje é um dia especial. Ai, gente, o que será? Da talismã? Se o Lucas ganhou de aniversário. Gente. Será que eles me conhecem? Não tem chocolate aqui. Você acredita que não tem chocolate? Olha aqui. Veio só isso. Batatinhas. A foto do tio Lucas. Pra colocar no quarto da Maria Liz. Mais um dia, indo passear. No salão. Tudo dentro da casa. Aham, vou mostrar pra vocês, gente. É que eu não tô podendo subir. Se não, eu tinha subido de escada mesmo. Nossa Senhora. Mas não tem porque você tá com o ponto dele, foda-se. Tá operada. Não tem que ir de carro mesmo. Exatamente. Tamo chegando. Taram. Parabéns pra quem bateu oito milhões. Você viu? Ah, mas será que a gente vai de balão na piscina? Com oito. Igual que a gente fez com o Ticense, Fih. Igual o Ticense que a gente fez segurando assim, ó. Vamos deixar bater com esse balão. Vamos lá, uma coisa antiga, né? Vamos comemorar só aqui mesmo. Nossa, a Júlia salvou. Ela só tava querendo dar um jeito aqui na minha sobrancelha. Mas, ó. Vocês não tem noção. O quanto o cabelo fica macio. Tipo, meu, macio, cheiroso, hidratado. Tudo perfeito, ó. Nossa, amei. Salvou, Ju. Pelo menos o cabelo, amor. Zero defeitos, tá? A cara de acabada, mas o cabelo lindo. Porque o que importa é isso. Por favor. Eu dou colagem da sua. Foi no centro de Goiânia Que eu perdi de um meu irmão Eu só tenho nove anos E quero encontrar minha mãe Perdi tudo o que eu tinha Sou catador de latinha Fé limpa de pachalão E, ó, acordou. Ela tá a cada dia que passa mais linda, gente. Como é que pode? Como é que pode essa beleza? Fala, não, papai. Mãe, mãe. Ai, mamãe, porque o ai Porque o ai Eu vou fazer isso Pegar o queijo lá O ai Que peruta Não, porque o ai Eu peguei o queijo ali O ai O ai O ai, gente O ai, gente Eu peguei o queijo ali O ai Tá caindo O ai, gente Cadê o meu queijo? Cadê o meu queijo? O ai, gente Cadê o queijo? Eu vou comprar mais Cadê o ponto de queijo, ai? Eu vou buscar Eu vou buscar com o meu pé Eu vou buscar com o meu pé Eu vou buscar com o meu pé Ah, beleza, então Que fofo O queijo Eu vou colocar E aí E aí